Bom, e a Prefeitura de Augustinópolis confirmou o primeiro caso de paciente com Covid-19 no município. Esta é a 11ª cidade do Tocantins com o mais novo caso do coronavírus. Bom, eu fico por aqui, eu desejo para você uma excelente segunda-feira e boa noite e até amanhã. E lembre-se, o nosso encontro é todos os dias, na hora da janta, aqui no SBT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho